Ex-modelo pede pensão na justiça para a quarta filha de Neymar, saiba o valor agora, essa é a informação que eu vim te trazer, fica comigo até o final, vou te contar todos os detalhes, antes eu só quero pedir para que você dê o joinha no nosso vídeo para que ele chegue para mais pessoas e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. A ex-modelo húngara Gabriela Gaspar entrou com uma ação na justiça brasileira contra Neymar pedindo reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia para sua filha de 10 anos, ela alega que a criança é filha de Neymar e eles teriam se conhecido na Bolívia depois de uma partida da seleção brasileira, em entrevista Gabriela disse ter descoberto a gravidez na 11ª semana de gestação e tem certeza da paternidade porque só teve relação com o craque, A ex-modelo ainda acrescentou que não procurou a justiça antes porque acreditava que o jogador aceitaria fazer o teste de DNA após ser procurado. Gabriela Gaspar exige pensão alimentícia de 30 mil euros por mês, cerca de 160 mil reais, com pagamento retroativo, hoje ela trabalha como estoquista na Hungria.